Jaca 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 O meu caminho devagar Melhor assim Agora é cada um pro seu lugar Toda despedida sempre é ruim Basta um frio que parece congelar Impossível não chorar o nosso fim Mas no tempo tudo volta pro lugar Deus vai ajudar o doar se esquecer Quando uma merda só podem brigar Fica em paz que eu vou viver Basta um frio que parece congelar Impossível não chorar o nosso fim O mundo se desabra Mas no tempo tudo volta pro lugar Deus vai ajudar o doar se esquecer Quando uma merda só podem brigar Fica em paz que eu vou viver Quem gostou foi barulho!